Música Fala ai gente, hoje eu estou aqui para fazer mais um vídeo do canal Daniel Leite Então eu vou fazer aqui mais um vídeo de Band 10 Protector of Earth Então não adianta aquele like, se inscreve e bora para o vídeo Vai É só o Band E nem foi ele que assusta, o que assusta foi esses bichos que são os lobos Nossa Graças a Deus, o Band tentou assustar ele, só que ele acabou se assustando também Então vamos lá Está na hora do herói né Vai para lá Toma na cara Fala 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 Ah, você me defendeu agora Só apertar H Eita Ah, pronto, eu estou dispostando a salvagem, né Olha Transforma Eu não estou conseguindo usar o combo Ah, então Vamos acabar com eles primeiro Ah, é sementes explosivos Espera aí Eita, Frankenstrike Espera aí Eu sei um cara que conseguiu derrotar ele facilmente XLR8 esse mesmo Vamos derrotar Esse cara Eita Deixa eu morrer Eita Eita Sementes explosivos Oi Toma na cara Eita Eita Voltamos ao Doutor Victor Eita Eita Cuidado Sai daí Eita Quando Eita Tire Eita 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 Toma, ai, sai daí Cuidado, mas não morra Vamos lá, XLR8 consegue Eu sabia que ele ia conseguir Vamos lá, toma na cara Ai, não Bombardeio de fogo E morreu É hora do quatro braços A esposa selvagem Não deixa Também consigo fazer isso, sabe Só que o meu é muito mais potente Sendo e tenis Estão amando em múmias Ai o relógio vai descarregar não Ele só está gastando muita energia Beleza Isso não está me levando a lugar nenhum Ou será que está Galera eu estou Faz um tempo me procurando aqui Não estou achando quando é que eu tenho que ir não Vou ficar procurando aqui e quando eu achar eu volto Galera eu acho que eu descobri que estava na frente dos meus olhos mas eu não vi Era só eu pular aqui Estava bem disfarçado E finalmente eu achei Eita Você queria cair lá embaixo E aí Agora é só passar aqui na forma de XLR8. Acho que tá difícil. Nem tanto. Eu sei que não tem massa cinzenta, mas eu acabei de usá-la. Eita, agora é hora da ação. Toma na cara. Rotação. 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 É só que se eu desapertar. Rotação. 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 sim eita sai lobo ah não virei humano cuidado bem pela doutor victor olha x-r8 cuidado ben boa 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 ben boa 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 eita isso foi por pouco eita 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 tem um negócio aqui eita 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 eita